Hoje eu tive o prazer de ser recebida aqui na casa da dona Valdete, que vai preparar pra gente esse franguinho com quiabo, que pra mim, pessoalmente, é dos pratos mais deliciosos que existe. Tem gostinho assim de aconchego de casa, né dona? É isso mesmo. Os frangos é caipira mesmo, e tudo é daqui criado aqui em casa mesmo. E é caipira igual os donos mesmo. E a senhora me falou que é uma receitinha que a senhora aprendeu com a sua mãe, que aprendeu com a sua avó. Com a mãe, com a minha avó e tudo. E hoje ela vou passando pra minha neta e tudo. E assim vai o que for. E tá dividindo com a gente agora, porque mineira é assim, né? Tem portas abertas, de vídeos, segredos. Senta todo mundo, ensina todo mundo, né? Olha o olho dela, gente, coisa mais linda. Enquanto eu fico aqui apreciando o olhinho da dona Valdete, batendo um papinho, anota primeiro aí os ingredientes que a gente já volta com o passo a passo. Você vai precisar de um frango caipira, de preferência com mais de 2 quilos. Olha gente, a dona Valdete tava me contando aqui que de início já tem um segredinho que é cozinhar com a gordura de porco. De porco, é. E o porco é criado aqui em casa também, o que for. Olha que luxo, gente. E é isso que dá esse saborzinho diferenciado. Toda vida eu gostumei com a gordura de porco, não uso óleo nem nada. Olha o que for, porque eu não gosto de óleo, sabe? Muito sabor, né? É, porque eu fui acostumada toda a vida, né? Aí com a gordura de porco. Então vamos lá. Coloquei a gordura de porco aqui na panela e pra refogar o frango. Aí refoguei ele com alho e sal, seis dentes de alho, uma colher de sal e eu refoguei ele. Aí eu vou mexendo ele, depois pode tampar, vai afogando, vai pingando uma água nele pra ele ir cozinhando. Aí depois que eu tiver cozinhando, ele leva uns 40 minutos. Você tampa ele e vai cozinhando ele devagar, leva uns 40 minutos. Aí tem a tição de fogo aqui, né? Que não é fogão agar, não é fogão. Aí tem poço. Deixa ela esquentar um pouco. Eu vou colocar um pouquinho de sal aqui no ar. Agora eu vou colocar na gordura. Aí eu coloco o quiabo. Deixa eu dourar um pouquinho, aí eu coloco o quiabo. Ô, dona Valdete, você dá essa fritadinha no quiabo que é pra tirar aquela babinha. Pra tirar a babinha, se você dá uma fritadinha bem apertadinha nele aqui, agora eu vou colocar uma água perdendo no quiabo, pra acabar de tirar a babinha, viu? E o sal, agora ele tá prontinho aqui, agora despejo o quiabo aqui em cima. Pra terminar, a gente coloca a cebolinha por cima, assim, ó. Cebolinha. E a salsa também, ó. Ô, dona Valdete, me conta. Esse prato aqui é geralmente pra reunir a família? Como é que é? Sempre a gente faz assim, quando vai vir uma visita, uma família, tudo, né? A gente gosta de fazer uma coisa assim mais, agradar mais um pouco, né? A senhora me agradou demais hoje, dona Valdete. Tem noção. Gente, esse anguzinho aqui é angu com fubá de minho d'água. Feito aqui. Fugão de lente. Na propriedade, no fuguão de lente. Mas isso é feitozinho há muito tempo. Meu angu, ele acabou. Ele é uma hora no fogo. Eu vou botar um caldinho assim, ó. Porque eu gosto de comida molhada. Então vamos lá, né, gente? Vamos provar. Ô, dona Valdete, tá bom demais esse negócio, viu? Tá bom. Tô querendo nem parar de comer pra despedir do povo. Mas eu tenho que dar tchau. Ô, gente, o programa tá acabando. A gente continua em contato pelo site lá. O www.emater.mg.gov.br Vocês podem nos acompanhar também. Além do site, nas redes sociais. Tem Facebook, tem Instagram. Tem também o YouTube do programa. Entra lá, se inscreve, comenta. Me conta se você fez a receita desse jeitinho aqui da dona Valdete. Se ficou bom. E a gente se encontra na semana que vem. Tchau. 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 Tchau.